Oi pessoal do Portal, eu sou Raquel Cherazade e estou aqui hoje para falar do meu livro que estou lançando pela editora Mundo Cristão, Brasil Tem Cura. Ele tem prefácio do meu amigo, colega, professor Marco Antônio Vila, do Jornal da Manhã. Bem, nesse livro eu traço um diagnóstico do que eu considero os principais males do Brasil. Entre eles, um que eu sempre falo todos os dias no Jornal da Manhã, que é a corrupção, é um grande mal do Brasil, está arraigado na nossa sociedade, já é um patrimônio cultural do Brasil, infelizmente. A gente precisa extirpar isso da nossa sociedade, a corrupção atrapalha a educação, ela atrapalha a segurança, ela atrapalha o desenvolvimento do Brasil, ela atrapalha inclusive a justiça do nosso país. Então, acho que a corrupção não está também só em Brasília, a corrupção está em todo lugar, não está só com os políticos, está também em nós. Então, acho que esse é um dos grandes males, a gente precisa enxergar um pouquinho isso também. Eu acho que também o povo brasileiro não participa muito das decisões políticas, não se interessa muito por política, sobre o que está sendo debatido no Congresso. E eu acho que isso acaba fazendo com que a gente não tenha a noção exata do que acontece no país, e aí a gente toma decisões erradas, vota mal, elege mal. Então, gente, eu sugiro a vocês a leitura do meu livro, A Cura do Brasil. O Brasil tem cura, eu acredito nisso, espero que você também acredite. Obrigado. 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 Obrigado.